Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingeu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor Você jurou, mas não cumpriu Fingeu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão Desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Segundo esse princípio Você também prometeu Chegou até jurar Um grande amor Mas depois esqueceu Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingeu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão Desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Segundo esse princípio Você também prometeu Chegou até jurar Um grande amor Mas depois esqueceu Chegou até jurar